Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Música e a sua fundação, a Ramazeia vem conduzindo vários títulos, inclusive se tornando 33 Mariana Invicta, a Rádio Santos e a Rádio Santos, a Secretaria Municipal de Aramari, o NL% de 90 e a Secretaria de Cultura, os alunos e pais de alunos que se dedicaram e abraçaram com esse trabalho toda a população de Aramari, na Sulema, só você pode determinar suas invitações, por isso, não desista, veja que o futuro não parece perdido, no fim, o Caio está se encerrando a todos, mas é hora de se enrolar, todos os títulos são os pais, com vocês, com vocês, com vocês, com vocês! Amém! Deixa a mão lá, viado! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.